De que vale a minha boa vida de playboy? Se entro no meu carro e a solidão me dói Onde quer que eu ando, tudo é tão triste Não me interessa o que demais existe Quero que você me aqueça nesse inverno E que nosso amor seja eterno Não suporto mais você longe de mim Quero até morrer do que viver assim Quero que você me aqueça nesse inverno E que nosso amor seja eterno E que nosso amor seja eterno